Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo é produtos de limpeza acabados, tá bom? E eu acumulei três meses, então vou tentar ser bem rápida. Na realidade, gente, eu nem ia gravar esse vídeo mais, só que como eu usei algumas coisinhas diferentes, eu resolvi gravar pra compartilhar com vocês, né? Porque às vezes vem no mercado, às vezes não sabe se é bom ou não. E aí uma diquinha sempre é bem linda, né? Vou começar por descartes, tá? E aí, usamos esse frescor, que é um broco sanitário. Esse aqui, ele é de lavanda. Gostei, tá, gente? Usei também o pato na versão marine, muito bom. E usei dois desse arpique, é porque o outro, gente, eu acho que foi pro lixo, mas foi dois desse arpique aqui. Pedra perfumada frutal, tá, gente? De todas as pedrinhas que tá aqui, essa daqui foi a minha preferida. Eu gostei muito dessa fragrância, deixa o banheiro realmente perfumado, tá? Também vem outra marine aqui, da Pato. Também gostei, gente, deixa o banheiro perfumado. Mas em relação custo-benefício, essa aqui é mais barata e eu gosto mais da perfumação dessa aqui. Mas essa daqui também é excelente, tá? Aí, gente, eu vou descartar a embalagem de prendedor de roupa. Também vou descartar esse negocinho aqui que eu comprei, que é um arejador flexível de você colocar na torneira. Né? Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas ali você coloca na torneira. Veneninho SBP, que é repelente elétrico. Esse daqui você compra, né? Ele... Esse daqui é aquela partezinha que vem na tomada. Aí depois você só vai colocando, comprando refil. Então eu comprei porque aqui em casa pernilongo, gente, é o que mais tem. E isso aqui é ótimo, é maravilhoso. Finalizamos com... Finalizou não, gente. Tá em uso ainda com essa luva da Limpano, que eu tô usando pra lavar louça. E finalizei com bombril. Tá? Finalizei também... Com essa pedra aqui, ó. Ó. Essa pedra aqui de sabão da Arraso. Esse que é branqueador. Né? É azul anil. Gente, eu gostei muito dessa pedra de sabão aqui. Principalmente pra você lavar roupas brancas na mão, gente. Isso aqui é maravilhoso. Até mesmo, gente, pra você lavar louça, né? Mas eu usei mais pra lavar roupas brancas e assim. Dá super certo. Deu muito bom aqui. Aromatizante de ambiente, gente. Eu usei esse bom ar aqui. Que ele é de pimenta rosa e capim-limão. 236 ml. Gente, isso aqui é um perfume tão gostoso. E o perfume fica, sabe? Por alguns minutos, assim. Muito bom, gente. Muito bom isso aqui. Super indico. Bom ar. Spray de ambientes. Muito bom. E aí, gente. Também finalizei, né? Eu usei essa amostrinha que eu tinha ganhado de mim. Da O Boticário. Que é Boa Noite. Aromatizador. De travesseiros e tecidos. Gente, que delícia. Eu viciei nisso aqui. Toda hora eu tava borrifando. Eu borrifava na cama. Borrifava nas cortinas. Borrifava nos cobertores. Borrifava nos travesseiros. No sofá, em todo canto. Isso aqui. Cheiro demais. Cheiro muito gostoso, gente. Assim, o cheiro tão bom. Gente, já tô com saudade disso aqui. Pena que é carinho, né? O bichinho é 50 reais. Um potinho desse aqui, ó. Mas assim, vale super a pena, tá, gente? Muito, muito bom. Deixa uma sensação bem agradável de casa limpa. Sabe? Eu amei. E a fragrância também é muito boa. Ai, gente. Se tiver... Se a fragrância Boa Noite for nessa pegada que tem aqui no aromatizante, eu já quero. Eu amei. Eu amei demais. E o potinho eu não vou jogar fora. Porque eu vou usar pra colocar outras coisas. Também usei, né, gente? Essa pedra aqui, que é uma pastilha adesiva da Pátria. Essa aqui é aquelas pastilhinhas que você gruda no vaso sanitário. Muito bom também, gente. Deixa perfumadinho assim, sabe? O vaso. Muito bom. Vamos de... Papéis higiênicos que tem bastante, gente. Eu usei Sublime com quatro. Se sempre tá por aqui, eu gosto. Pra mim, papel higiênico é tudo igual. Max Pure, também com quatro bolos. Bambino, também com quatro. Fofinho com dezesseis. Essa daqui é uma marca que sempre tá aqui em casa. Porque, às vezes, vai no atacadão, gente. É a única que tá mais barata. É aquela fofinha. Aí eu compro. Camélia com doze. Elite com... Elite? Não. Qualité. Qualité com pionna. Essa aqui é com doze, também. E essa daqui da... Família. Familiar. Essa daqui, gente, ela vem com... Doze. Tá? Então, papel higiênico, todos aqui eu recorto. Porque papel higiênico, pra mim, gente, eu não tenho preferência. Qualquer marca, pra mim, serve. Finalizei com esse pato marine, que é aquele que você higieniza o vaso. Isso aqui é muito bom, gente. O perfume que deixa isso aqui é um perfume excelente. Pato. Muito bom. Com certeza reconto. Usei também esse mutilso da Dona Clara, de laranja. Diz que é ação desengordurante, cheirinho de limpeza. Realmente, gente, isso aqui... Isso aqui parece um removedor. Remove muito bem a gordura dos azulejos. Sabe aqueles azulejos pra perto do fogão? Remove muito bem a gordura, gente. Eu gostei demais desse mutilso aqui, dessa marca. O cheirinho é um cheirinho muito gostoso também, de laranja. E eu usei até no chão também, pra limpar o chão, gente. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Com certeza reconto. Vale a pena. Baratinho e bom. Aí, também, de mutilso, foi esse top casa, original. Gente, esse mutilso, ele tem um cheirinho meio de cloro, sabe? De candida. Uma misturinha de mutilso com candida, o cheiro. Gente, é muito bom. Pra você limpar banheiro, eu limpei muito banheiro com ele. Deu super certo, gente. Deixa o banheiro cheiroso e limpinho. Sabe, desencarde o piso. Muito bom. E como um mutilso pra você usar, assim, ele... Como um mutilso pra você limpar fogão, né? É, bancada, essas coisas, ele seca rápido também. Então, vale a pena. É muito cheiroso, tá, gente? Eu gostei muito dele. Eu não lembro onde eu comprei, mas com certeza eu vou procurar pra comprar outro. Porque ele é muito bom. De detergente, gente, só tem alguns aqui, porque alguns foram pro lixo, tá? Aí eu usei IP, capim-limão. Esse daqui eu usei mais pra lavar meu banheiro, porque eu tenho alergia a detergente da IP. Mas meu marido, ele, quando ele vai no mercado, ele compra qualquer marca, sabe? Aí também, candura. Esse aqui é neutro. Gostei, tá, gente? Mas pelo preço dele, assim, que fica no mesmo patamar do Minuano, eu prefiro comprar o Minuano ou o Limpol. Então, não sei se eu recompro, não. Mas, assim, faz espuma, dá pra você limpar. É bonzinho. Mas, em questão de custo-benefício, tá no mesmo preço do Minuano. Então, se é pra comprar ele, eu prefiro comprar o Minuano, né? Aí também usei o Minuano neutro, que é muito bom. Eu sempre compro essa marca. Pra mim, assim, funciona muito bem. Aí usei também esse daqui, que é da marca Dona Clara de coco. Esse daqui sempre eu recompro, eu gosto. Baratinho, bom. E outro Limpol de coco. Então, detergente foi isso, gente, que usou. É que tem outros que foi pro lixo, tá? Todos que estão aqui eu recompro. O único que eu não recompro é o IP, porque o IP deixa a minha mão em situação, gente, daquele jeito. Deixa a minha mão coçando, deixa a minha mão despelando, eu tenho alergia, não posso usar. Bom, de desinfetante só tem esse daqui, que é o Búfalo de lavanda. É uma marca que eu sempre compro. Eu gosto da marca Búfalo, tá? E, assim, recompro com certeza. De água sanitária, gente. Deixa eu mostrar logo. Água sanitária. Foram duas dessa marca Olimpo, de dois litros. Duas dessa marca Cândida, com um litro. E uma dessa marca Olimpo, com um litro. Então, eu gosto de qualquer marca de água sanitária, eu não tenho preferência. Então, com certeza, essas marcas aqui vão. Eu não tenho preferência nem pra papel higiênico, gente, nem pra água sanitária. Pra mim, qualquer marca, tá servindo aí. Vamos de amaciantes. Eu usei esse fofo, que é uma delícia. Ele tem uma perfumação excelente, que dura muito na roupa. Dura dias, tá? Essa fragrância aqui é a fragrância azul tudão. Muito bom. Deixa a roupa super macia. Usei esse Tuf Poeme Amaciante com óleo essencial, concentrado. Ele rende mais de 4 litros. Dez vezes mais perfume. Com cápsulas perfumadas. Gente, eu amei esse amaciante aqui, concentrado, dessa marca Tuf, gente. É maravilhoso, é baratinho. E rendeu aqui umas 20 lavagens desse amaciante, viu, gente? Sério. Gente, é um cheiro tão gostoso. E ele deixa a roupa bem macia e deixa a roupa perfumada e o perfume fica. Então, um baratinho aí, ó, que eu recomendo, tá? E recompro com certeza. Já sei até onde que eu recompro ele, que é só em nenhum lugar aqui que eu encontro. Aí eu usei o Baby Soft, o Infinity Care com queratina, né, concentrado. Que diz que rende 25 lavagens. Mas aqui ele não rendeu tudo isso. Mas assim, gostei. Deixa a roupa macia, deixa a roupa cheirosa. Recompro. Vale a pena. Muito bom também o custo-benefício. Aí eu também usei, gente, esse Tuf aqui que é de bebê. Tem até um restinho, ó, que eu vou colocar nas roupas da Inder e depois. Gente, é muito cheiroso. O cheiro fica na roupa, deixa a roupa macia. Eu amei esse aqui da Tuf. Tá? Recompro com certeza, gente. Vale a pena. Muito bom. E esse aqui é de 500ml. E a fragrância, gente, não vem escrito aqui, mas vem escrito que é com aloe vera. Muito bom. Então, ainda falando de amaciante, eu usei esses dois da marca Sense, que é da marca Que Boa. Esse aqui é a versão concentrada, que é a versão com tecnologia Fiber Protect, proteção micelar, protege a fibra do tecido, na fragrância Carinho. Sense é da marca Que Boa. Gente, que delícia esse amaciante. Eu só encontrava dele aqui no dia que tem perto de casa, mas agora eu tô encontrando ele lá no atacadão. Inclusive, eu comprei um bem grandão, que eu não sei nem quantos litros tem. Esse aqui é aquela garrafona grande. Isso aqui é muito bom, gente. Deixa a roupa perfumada, deixa a roupa macia. O cheiro é gostoso demais, demais, demais. Baratíssimo. Eu não lembro quanto que eu paguei, mas acho que foi 3 reais neles, em cada um, tá? E vem com 500ml. Então, assim, compensa. Outro baratinho aí que eu super recomendo pra vocês é a marca Sense. Muito boa. Da marca Que Boa. Muito bom, gente. Esse amaciante. E vamos finalizar aqui. Agora vamos para sabão, que eu usei bastante também, sabão em pó, gente. Eu usei brilhante, delicadeza total para roupas brancas e coloridas. É... Acho que esse aqui é de coco, gente. Muito bom. Recon. Limpa muito bem as roupas. Usei também brilhante, cuidado total. Muito bom, gente. Esse brilhante. Eu gosto. Fazia tempo que eu não usava, eu acho. E eu fui para usar ele para lavar roupas brancas. É excelente esse aqui, ó. E esse aqui para lavar roupas brancas e coloridas também. Ele é ótimo. Que é o blindagem das cores. Foi uma, duas, três caixas brilhantes com 800 gramas, tá, gente? Ó, três caixas brilhantes. E duas caixas da Tixam em pé. Esse daqui é a versão maciez. E essa aqui é a versão primavera. Todos os dois têm 800 ml. Essa daqui limpa super bem também. É uma marca maravilhosa, gente. Tanto para roupa branca quanto para roupa colorida. Eu gosto. Então, foram duas da Tixam. Sempre aparece por aqui. Recompro. Com certeza. Tanto brilhante, Tixam, recompro. Aí eu usei esse Urca aqui, que ele é lava roupas líquido de 1 litro. Gente, muito bom esse sabão líquido aqui. Deixa a roupa bem limpinha, principalmente as brancas. Tem um cheirinho muito gostoso, gente. Rende muito. Rendeu esse bichinho, viu? Rendeu bastante. Por aqui diz que rende 12 lavagens, mas aqui eu acho que rendeu mais. Muito bom mesmo. Gostei, recomendo, tá? Recompro, com certeza. Líquido. Usei essa marca aqui, gente, que eu não conhecia. Que é a Soft Smell. Roupas brancas e coloridas. Eu lavo a roupa líquido com 1 litro. Gente, esse sabão é muito cheiroso. Tem um cheiro, gente. Quando eu usei esse sabão aqui, eu lembrei de quando a minha avó lavava a roupa, que eu ficava com um cheiro bem diferente as roupas. A não ser que minha avó colocava. Não sei se ela lavava com anil. Não lembro. Mas é um cheiro tão bom. De roupa limpa. Cheiro de limpeza. É esse o cheirinho que esse sabão tem. E pra lavar roupas brancas, gente, isso aqui foi uma maravilha. Desencardio, gente. As roupas brancas. Sério. Muito bom. Tanto pra lavar roupa branca, quanto pra lavar roupa colorida. Ele foi muito barato. E eu acho que aqui ele rendeu umas 12 lavagens e tem 1 litro. Então, esse aqui com certeza eu recompro. Muito bom. Baratíssimo, tá? E muito bom. Soft smell. Da marca Fuseto. Tá bom? E vamos finalizando, gente, por aqui. Gente, teve coisa, viu? Usei esse espumil aqui, que é um lavar roupas em pó de coco de 1,6 quilos. Eu gostei muito desse sabão aqui, gente. Ele é muito bom. Barato. Ele, pra lavar roupa branca também, muito bom, tá? Ele espuma bem. Gostei. Recompro. Espumil, que é da marca Getex, tá, gente? Da marca Getex. Usei o Asse, que ele é de 1,5 quilos. Esse daqui fazia tempo que eu não via nessa embalagem, né? Aliás, fazia tempo, gente, que eu não via sabão da Asse. Eu achei esse aqui no Atacadonha. Eu comprei. Muito bom. Gostei. Recompro também. Usei esse homo líquido. Lavagem perfeita refil. Esse daqui também é maravilhoso. O homo é homo, né, gente? E pra lavar roupas brancas aqui é uma maravilha. E vem com 900 ml, tá? Muito bom. Rende muito. E usei o surf com 800 gramas, que é rosas e flor de lins. Também gosto do surf. Deixa as roupas perfumadas. Muito bom. Rende horrores. Recompro, com certeza. Usei o Amacitel. Amacitel. É alegres encantos, 2kg. Remove manchas difíceis, eficazes na remoção e prevenção de bolinhas e eficazes no desbotamento. Gosto desse sabão. Já usei ele aqui. Já mostrei outras vezes pra vocês. Baratinho. Que compensa e vale a pena. Tá, gente? Esse aqui é da Amacitel. Se eu não me engano, esse sabão, gente... Ah, não. Ele é fabricado pela Criacin. Criacin. Eu pensei que era... Ah, gente. Casa KM. Tava procurando isso. Casa KM. Tá. Muito bom. Muito bom mesmo. E por último, gente, foi esse daqui. Baby Soft da Getex também. Hum, gente. Ele é muito cheiroso esse sabão. Muito bom. Tá? Tanto pra roupa colorida, quanto pra roupa branca. Deixa a roupa bem cheirosa, gente. Diz que remove manchas. Não vi isso, tá? Remover manchas pra mim ele não removeu. Mas, assim, pra lavar a roupa, super certo. Gostei. Valeu a pena. E foi isso, gente. Acabado de limpeza dos últimos meses. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei ser rápida, né, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito extenso. E é isso, gente. Comenta aqui se você já usou algum produtinho que eu mostrei, tá bom? Beijão, se cuidem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.